Boa noite, tio Chico. Oi, Tiago. Tudo bom? Tiago, de Belo Horizonte. Oi, Tiago. Estou com uma pergunta aqui, não sei se você já chegou a falar sobre esse tipo de assunto, com relação às BMWs, mas com essa chegada da GS 1300, como que você imagina que vai ser o mercado das 1200 e 1250? Porque eu fico imaginando que as 1250, quem tem, vai vender, vai trocar pela 1300 e vai jorrar 1250 no mercado e vai misturar com as 1200. E como que vai ficar a 1200? Ela vai desvalorizar muito, vai agarrar muito para vender, as 1250 vai entrar no lugar delas, em termos de opção de compra e as 1200 vão virar motos com um desinteresse muito grande, vai ter um valor de mercado que vai cair bastante. As 1250, como que vai ser? Se você acha que vai aumentar muito a procura por elas, já que o pessoal que antes comprava 1200 vai se interessar mais pela 1250. e como que vai ser essa aceitação pela 1300, tio Chico? Me tira essa dúvida aí sobre a sua análise com relação a isso. Muito obrigado, boa noite, tchau, tchau. Boa, Tiago. Pergunta legal, velho. Pergunta interessante aí para a galera que quer comprar BMW, que é pegar um restinho de rico. Vocês sabem que eu sempre quis ter uma BMW, meu sonho sempre foi ter uma 1250. Eu sempre quis ter uma 1200, mas na época da 1200 eu não tinha nem condição de sonhar em ter uma 1200. Aí veio a 1250. A minha situação de vida melhorou um pouco e eu tive uma grande oportunidade na minha vida de ter uma 1250 porque eu fui patrocinado por uma concessionária BMW por dois anos. E a motorra também. E tive a oportunidade mesmo de adquirir essa moto, mas usando o consumo consciente e vendo que eu não tinha condição de mantê-la, eu não comprei. E eu sempre pensei, não é o momento, mas vai ter o momento. Só que agora, com o anúncio da BMW, agora, com o lançamento da 1300, e o anúncio da BMW da troca do eixo cardan a cada 80 mil quilômetros, eu desisti de ter uma BMW. Eu não quero mais ter uma BMW. Eu não quero. Por enquanto, eu estou refletindo. Não estou dizendo que eu vou comprar agora a BMW, mas por agora eu não tenho esse interesse. É claro, os beamers, os fanboys da BMW, não são todos os beamers, tá? Mas alguns beamers, que são fanboys, eu preciso até me corrigir, porque tem beamer que é gente boa, que não... Beamers são os... Fazem parte do grupo da BMW. Então eu não vou botar todos os beamers no bolo, porque não é verdade, eu conheço alguns beamers, e a galera troca muita informação. Mas tem uns trouxas lá, que são fanáticos, e se acham pertencentes a um grupo, porque compraram BMW, e na realidade é um bando de gente fracassada, os trouxas, não os beamers, mas que estão dentro desse grupo de pessoas, não são todos os beamers, não. E essas pessoas, elas vão defender a BMW até dizer chega. Vão ficar defendendo a marca. Sendo que é um absurdo você comprar uma moto no valor de 140 mil reais, por aí, a partir de 100 mil. Não interessa, é o preço de um apartamento popular. Então você vai comprar uma BMW, e você vai ter que trocar o eixo cardan com 80 mil quilômetros. Aí alguém vai dizer... Aí um fã bobão vai dizer, Ah, mas quero ver você chegar a 80 mil. Não interessa. Mas só pelo fato de eu saber que eu vou ter que trocar um eixo cardan com 80 mil quilômetros, numa moto que subentende-se durabilidade, já é um absurdo. Tem carro que você não precisa trocar? Numa quilometragem tão baixa? Imagina uma moto. Caríssima. E agora a BMW vai fazer o recall das 1.250 para troca do eixo cardan. Veja só. Então, o que muitos mecânicos já falavam, alguns mecânicos falavam há 10 anos, ó, tem que trocar com 80 mil. Tem que trocar. Não pode chegar a 100 mil quilômetros, não. Tem que trocar o eixo cardan. Está aí. BMW confirmou. E um eixo cardan desse, na concessionária, vai custar em torno de 10 mil reais. com mão de obra, não sei se com mão de obra, mas vai ficar em torno de 10 mil reais a troca de um eixo cardan desse. Então, se você pensa que em 80 mil quilômetros você vai ter que trocar um eixo cardan, aí eu vejo que a moto não tem uma durabilidade que eu espero de uma BMW. Então, isso me frustrou muito, me deixou muito frustrado de uma marca que a gente, realmente a gente preza durabilidade e qualidade. Eu acredito que muitas pessoas vão deixar de comprar a BMW. por isso. Porque se já tinha o estigma do problema do eixo cardan e a gente esperava que... Era uma expectativa de todo mundo que gosta de BMW, eu me incluo. Que com o lançamento da 1300, eles iriam ajustar o problema do eixo cardan. Que era o quê? Problema de ferrugem. Enferrujava, lá entrava água no eixo cardan e enferrujava. Então, você tinha que fazer a manutenção periódica, que já era uma situação complexa. Por quê? Complexa que eu digo não a manutenção em si, mas você ter que parar a moto a cada 10 mil quilômetros para fazer a manutenção no eixo cardan. Coisa que outras motos de mesma categoria e muito mais baratas, você não precisava fazer com o mesmo período. Então, é uma coisa meio... que a gente não aceita isso de uma marca como o BMW. E aí, a gente imaginava... Bom, com agora o lançamento da 1300, que a gente já estava esperando já uns dois anos, né? Que já vinha esse rumor. Bom, vão resolver isso. Não, não resolveram. Simplesmente, eles confirmaram que o eixo cardan é porco. Dura pouco. E aí, o meu pensamento é o seguinte. Terão... Teremos vendas. Claro, o BMW vai vender. A moto é excelente. O conjunto é muito bom. Mas muitas pessoas não vão comprar por isso. Porque, pensa assim... E quem tem muito dinheiro para comprar uma moto dessa, vocês acham que o cara... Tem gente que é maluca mesmo, que é doida, vai lá e compra, troca de moto todo ano, como quem troca de roupa. Não conto essas pessoas. Eu estou falando o cara que dá valor ao próprio dinheiro e que gosta de moto. Eu não estou falando o tiozinho que ele compra porque a galera do clube do uísque e do charuto cubano está trocando de moto todo ano. Não estou falando desse tipo de pessoa zerda, não. Eu estou falando do motociclista mesmo. O cara que gosta de moto. O caboclo que gosta da BMW. Ele gosta de pegar a moto, viaja. Ele ama a moto. Ele ama o motociclismo. Ele vai olhar para uma moto dessa e vai pensar... Cara, eu vou pagar 140 mil reais nessa moto. Que é maravilhosa. É excelente. Mas eu vou ter um custo de manutenção alto. E eu não quero simplesmente trocar a moto. Eu quero usar a moto. Ele vai para uma Triumph. Ele vai para uma Taiga 1200. que está mais leve. Está mais bonita, na minha opinião. Está mais durável, nesse ponto. E você tem 10 mil reais. O preço da Taiga chega a custar 10 mil reais a menos. Então, quando você bota na ponta do lápis a manutenção da Taiga 1200, a versão topo, que chega a 10 mil reais de diferença, para menos, da versão topo da BMW, muita gente vai pensar duas vezes antes de comprar uma 1300. Eu não estou falando isso com bairrismo, sabe? Ou dizendo, ah, porque uma marca é melhor do que a outra. Eu estou falando de razão. Razão. Pragmatismo. Eu gosto de moto. Eu não gosto de marcas. Eu não defendo marcas. Eu gosto de moto. Então, qual a melhor moto? E, obviamente, períodos que algumas marcas vão lançar produtos melhores e períodos, alguns períodos, as marcas vão lançar produtos inferiores. Na minha opinião, a Taiga 1200, ela está superior à BMW 1300. Então, teremos muitas 1250 vendidas, mas vai cair muito preço, na minha opinião. Também tudo vai depender por quanto chegará essa 1300. Vai depender tudo de quanto vai chegar essa moto. Se ela chegar num preço muito mais caro, talvez as 1200 não caiam tanto assim o preço. A BMW, ela se mantenha no preço mais alto. Mas, pelo que eu estou vendo da Triumph aqui no Brasil, é que ela está com muita sede para tomar o mercado da BMW em relação às Big Bikes. Ela está com muita vontade. As Triumph estão fazendo promoções, taxa baixa de juros. Hoje, o banco que tem a melhor taxa de juros é a BMW. É o banco BMW. Por isso que a BMW vende tanto, tá, gente? Porque quem tem muito dinheiro, quem tem muita grana, olha a taxa de juros. Não paga a taxa de juros alta. É isso, tá, galera? Quem tem muita grana, vai olhar assim, qual a taxa de juros? Por isso que eu sempre falo para vocês, vejam a taxa de juros. O cara que é milionário, o cara que tem muita grana, ele vai olhar a taxa de juros. Ele vai tirar o dinheiro da aplicação dele para comprar um passivo, uma coisa que não vai trazer nenhum lucro para ele. Ele vai comprar só para se divertir, mas ele acha e ele sabe que aquilo ali vai valer a pena para a diversão dele. Mas ele vai querer saber a taxa de juros. O banco hoje, a instituição financeira que dá a menor taxa de juros de todos os veículos moto do Brasil é o banco da BMW. Então, por isso que vende muito BMW. porque quando vai para o banco da Triumph, que não é o banco da Triumph, é o banco que a Triumph tem parceria, não tem a mesma taxa do banco BMW. E é por isso que BMW vende muito mais. Não é porque a moto é superior só por isso, mas é porque tem as melhores taxas de juros. Então, cara, quando ele vai tirar o dinheiro da aplicação e vai comprar uma BMW, ele compõe lá a taxa de juros, ele vê que é muito mais interessante comprar uma BMW do que ir na Triumph e não conseguir a mesma taxa de juros. É isso. fora toda a vantagem do pós-venda BMW, que é espetacular, as motos que são ótimas, mas neste ponto, se o cara ele fizer uma conta e ele pensar eu rodo muito, eu vou chegar em 80 mil quilômetros em dois anos e meio e eu vou ter que gastar 10, 15 mil reais nessa manutenção do Cardan, cara, eu vou para a Triumph. Ele vai ser pragmático. Então, eu não estou, repito, eu não estou puxando sardinha para uma nem para outra. Eu não sou fã de marca. eu defendo projeto, moto. Então, eu acho que a Triumph vai avançar mais no Brasil. E eu acredito que vendendo Big Trail, Big Bike, a Triumph vai chegar bem próximo. E eu, se algum dia decidir e tiver condição de comprar uma Big Bike, eu iria de Triumph hoje. Eu não iria mais de BMW. Por este motivo. Tem gente que vai dizer, pô, mas você vai deixar de comprar só por causa do eixo cardan? Sim. Eu deixo de comprar por causa do eixo cardan. Ou eu não compraria moto com eixo cardan, iria para uma Tiger 900. Ou até mesmo para um F900 GS. Pronto. Mas não iria para uma moto com eixo cardan. Porque o custo de manutenção sobe muito, galera. Sobe muito. E eu que não sou rico. Então, eu vou dar um passo muito longo. E eu sei que nem todo mundo é rico para poder ter essa moto. Às vezes o cara tem algumas motos, tem algumas coisas, alguns bens ou alguma aplicação, vai lá, tira o dinheiro, quer fazer uma extravagância, ele compra uma moto dele, está todo mundo do seu direito. Mas ele vai botar a ponta do lápis, ele vai ver assim, cara, Tiger 1200 está melhor. Então, Tiago, eu aposto que o preço da 1250 vai cair somente dependendo do preço que vai chegar a 1300. Se o preço da 1300, vamos supor, 1300 chegou, subiu 10 mil reais. Cara, se subiu 10 mil reais no preço que estava antes, as 1250 não vão cair tanto assim. Mas eu acho que vai ter uma desvalorização exatamente por causa dessa questão do Cardano. Porque é outra coisa, o cara que compra a 1250, em sua maioria, os caras que compram, eles sabem o que eles estão comprando. Não é uma trouxa, tá? Aquele trouxa, aquele tiozinho do clube do uísque, aquilo ali é um percentual mínimo, é o trouxa que nunca andou de moto e que ele só vai comprar a moto porque o clube do uísque do charuto cubano disse pra ele comprar. E é um zé, não sabe nada, não entende nada de motociclismo, vai tomar muita queda parado, e é um cara que ele vai comprar porque ele tem muito dinheiro e tá tudo certo. Isso é uma minoria, tá? Uma minoria, assim, mas a grande maioria dos caras que compram a R1250GS, os caras sabem o que estão comprando e eles são exigentes. Então, eles vão ficar incomodados com essa questão do Cardano. Claro que a concessionária vai usar de toda a argumentação possível porque, o que vai falar mais? Vai dizer o quê? Não, é baratinho, troca aí o Cardano a cada 80 mil, 10 mil reais pra você não é nada. Vai usar um monte de argumento, divide, mas o cara ele vai pensar no custo disso, ele vai pensar, eu vou alcançar 80 mil quilômetros em quanto tempo? Se ele achar que 80 mil quilômetros é muito longe do que ele vai usar em dois, três anos, ele vai acabar até de comprar, mas aquele cara que usa a moto muito mesmo, ele não vai comprar não. Ele vai contar o dinheiro dele porque ele não é trouxa. E aí Legenda Adriana Zanotto